Bom dia, Castanhal! Bom dia, Pará! Bom dia, Brasil! Eu sou Ailson Lino, esse é o programa Carros e Consórcios que vai ao ar todo sábado através da Rede Brasil e do SBT de Castanhal no Pará. E hoje, com esse sol maravilhoso, com esse final de ano, com esse início de ano, com tudo que está nos acontecendo, tá? A felicidade é total, o prazer é extraordinário e as possibilidades de você comprar o seu carro cada vez maiores. Estou aqui agora, ó, que maravilha, ó! Caoa Charo é uma das nossas marcas que a gente representa no Grupo GNC, que tem mais de 60 lojas espalhadas em todo o Brasil e as possibilidades cada vez maiores para você comprar o seu carro sem juros. Vamos lá para dentro agora ver as possibilidades que a gente vai te mostrar. Vamos caminhando juntos aqui, ó! Caoa Charo, ligado aqui, colado também com a HB20, que é nossa, a Hyundai e a Volkswagen. Vamos lá, então! Vamos aqui entrar na nossa casa para mostrar para vocês por dentro essa imponência. Mostrar para vocês por dentro esse grande conforto que foi preparado exclusivamente para você comprar o seu carro. Os nossos contatos já estão no ar, estamos de plantão, para que você possa comprar o seu carro através do consórcio. Quero falar com um dos nossos vendedores. Vem cá, Caio, Felipe! Felipe, tudo bem? Tudo bom! Bom dia, tudo bom? Tudo bom! Marca aí o seu número para a galera ligar para você. Pode me chamar no 919-8588-6061. Para fazer um consórcio agora, tanto da Caoa Charo, quanto do HB20, quanto do Volkswagen ou Chevrolet ou qualquer marca, o que você precisa do cliente agora? Do cliente eu só preciso do RG, CPF, um comprovante de residência e o valor da primeira mensalidade. A gente já consegue fechar um plano de acordo com a condição dele. Agora me fala uma coisa, para qualquer carro novo ou semi-novo, sem juros? Sem juros, completamente sem juros, tá? Parcelas fixas. Estamos de plantão agora esperando você e o Felipe é um dos nossos vendedores que está aguardando você ligar para que ele possa ir te visitar ou você vir aqui fazer um test drive em nossos carros. Tanto aqui onde eu estou agora, Caoa Charo, em Castanhal, quanto aqui do lado que é a HB20 Grande Coreia, quanto lá na ponta que é a Grande Castanhal, Volkswagen ou qualquer uma outra marca através do consórcio. Fazendo o consórcio com você é de fábrica e depois da contemplação pode escolher o carro que quiser? O carro que quiser, tanto novo quanto semi-novo. E onde quiser comprar? E onde quiser comprar. Hoje você está de plantão. Fazendo o consórcio hoje é possível para carro usado ou semi-novo aquele prêmio de R$ 25 mil que ele concorre? Concorre. A partir do momento que ele fecha o plano, ele já pode concorrer ao nosso prêmio de R$ 25 mil. E quem tem um carro para dar de lance, não importa qual a marca, a gente aceita como lance e ainda dá troco? Aceita como lance e dependendo da condição ainda dá troco. Estamos de plantão. O Felipe está aqui esperando você ligar. É só vir para cá. Valeu, Felipe! Eu estou na Caoa Charo. Eu quero falar do Tiggo 5. Tiggo 5 e Tiggo 5 híbrido. Hoje é uma tendência extraordinária os carros serem híbridos e no futuro parar de vez com a combustão. Mas o Tiggo 5 está fazendo a diferença. A tecnologia que a Caoa imprimiu nesse carro no Tiggo 5 híbrido é extraordinária. É uma economia muito grande, sem contar com a versatilidade, sem contar com o cockpit espaçoso, sem contar com a motorização extraordinária. Tecnologia de ponta embarcada no Tiggo 5 híbrido para que você possa fazer os seus trajetos gastando cada vez menos. Está esse aqui. É esse carro que eu estou te falando. É o Tiggo 5 híbrido. Então ele tem duas motorizações. Uma combustão e uma energia da bateria. Você pode rodar na cidade sem gastar um litro de combustão. Porque o motor, a bateria, a energia vai te conduzir sem gastar um centavo. Vale a pena. Vem fazer um test drive no Tiggo 5. E quer comprar através do consórcio? A Laíse está chegando. Bom dia, Laíse. Bom dia, Issa. Tudo bom? Otimamente bem. Qual o seu contato para a galera saber? Galera, meu contato é 993-428-441. Minha amiga Laíse, eu estava falando agora dessa máquina aqui, do Tiggo 5 híbrido. Existe consórcio especial, grupo especial para esse carro? Com certeza. Você que quer adquirir o seu Tiggo, vem e fala comigo que a gente vai procurar o melhor grupo para encaixar você com parcelas maravilhosas que cabem no seu bolso. Para comprar esse Tiggo através do consórcio, você já me falou que não tem juros. Sim. Mas o cliente tem um outro carro que ele está usando de outras marcas. Pode entrar no negócio como lance? Com certeza. Você que quer trocar o seu veículo para esse Tiggo maravilhoso, vem que a gente aceita o seu veículo como lance e você ainda leva um troco. Isso é melhor do que pescar em aquário, né? Com certeza. Então, galera, fale comigo que eu estou aqui de plantão para te atender. Você que quer esse carro maravilhoso, que já cansou do seu semi novo, ou até mesmo um semi novo que você está querendo adquirir, fala comigo no número 993-428-441 que eu vou resolver o seu problema e lhe ajudar a levar esse carro para casa. Estamos de plantão esperando você com a Laíse e os outros vendedores que estão a posto. Você pode fazer tudo por telefone através das redes sociais ou você pode chamar a vendedora, um dos nossos parceiros, um dos nossos colaboradores, que vai até a sua casa e vai explicar tudo num detalhe. Consórcio é de fábrica, está ao seu alcance. Chama a galera. Vem, galera, adquira o seu consórcio com garantia, sem juros. Fale comigo pelo meu número 992-438-441 que eu vou estar ajudando você. Se você não puder vir aqui, a gente vai até você e resolve o seu problema. Valeu, grande Laíse. Boa sorte, boas vendas. Já falei do Tiggo 5. Eu quero falar para você agora de uma outra categoria dos Tiggos. É o Tiggo 8, híbrido plug-in. O que quer dizer isso? Ele tem duas motorizações, uma a combustão, outra a bateria, a energia, e tem um plug-in para você colocar na tomada para carregar aí as baterias e você utilizar o motor de energia rodar na cidade inteira sem gastar um litro de combustão. Então, Tiggo 8, híbrido, plug-in com grupos especiais para você adquirir. Eu vou falar com a Adriele que está chegando aqui agora. Bom dia, menina. Bom dia, tudo bom? Ótimo. Fala para a galera do seu contato, Adriele. Meu contato é 99285-6797. Pois é, a gente está agora com consórcio para carros populares, para carros seminovos, para carros de luxo, especialmente a grupo especial aí para os carros elétricos. Fala mais um pouco. Bom, gente, a gente está com um grupo especial para os carros elétricos, inclusive o ICAR. É um carro popular onde muitas pessoas estão procurando também e a gente tem um grupo especial para você. Então, venha comigo, procure a Adriele no contato 99285-6797. Então, me procure que eu posso te ajudar da melhor forma. Você veja o seguinte, a tecnologia está tão avançada nos automóveis que além dos híbridos, os elétricos, está vindo aí, a tendência natural é sair motores a combustão e ficar só motores elétricos, né? E o que quer dizer isso? Você aqui na Caoa, por exemplo, você compra o Tiggo 5 ou o Tiggo 8 híbrido e aqui você rodando dentro da cidade, que não precisa imprimir grandes velocidades, você só está na bateria, não gasta um litro de combustão. E se quiser pegar a estrada, ele vai ficar lá e cá. Quando você exigir um pouco do motor, entra um pouco de combustão. Quando não exigir, totalmente através da bateria, está certo? Alguns são híbridos, combustão elétrico, e outros totalmente eletroelétrico, que você não vai usar um centavo de dinheiro com gasolina ao preço que está, não é verdade? E tudo isso, a minha amiga Adriele, agora vamos falar de carros populares. A partir de quanto a parcela do consórcio? Gente, a parcela do consórcio está a partir de 421,14 centavos. Então, é uma parcela ótima, que cabe no seu financeiro, que aqui o nosso consórcio é rente, é de acordo com o financeiro do cliente, é de acordo com o que você busca atualmente para você poder estar comprando o seu carro, sem juros abusivos. Pois é, sem juros. Você que quer um carro agora para começar o seu trabalho, começar a sua vida profissional, você que entrou na faculdade agora, precisa de locomover-se com mais versatilidade e rapidez, comprar um carro semi novo, como ela falou, 400 e quanto? 421. 421 por mês, isso dá pouco mais de 20, 30 reais por dia, né? Não, dá 20, dá quanto? Menos de 15 reais por dia, você tem uma parcela no consórcio, pode dar lance com seus próprios recursos, com seu carro, ou esperar o sorteio. E qualquer que seja, concorre aquele prêmio de 25 mil, não é isso? Sim, com certeza. Além de você fechar o consórcio comigo, você ainda concorre junto com outros clientes, um sorteio semanalmente de 25 mil. Já pensou você com 25 mil no bolso? Adriele, vou te contar um segredo, já pagamos para 500 pessoas esses 25 mil. 500 pessoas já ganharam, o próximo pode ser você. Acredite que sorte tem quem acredita nela. Porém, consórcio não é jogo de azar não, você entra e recebe o carro, tá bom? O que você pode ganhar aí é os 25 mil de prêmio. Ligue agora, a Adriele está te esperando, vamos bater um papo, sai daí dessa dúvida, dessa incerteza. Procure a Adriele e vamos fazer o seu negócio agora, tá bom, Adriele? Tchau, tchau, gente, muito obrigada, me procure, está no contato logo abaixo. Valeu, Adriele, boa sorte, boas vendas, estamos de plantão esperando a sua ligação. Ó, eu quero falar para você o seguinte, lá no meu Instagram é a Ilson Lino. Tem um monte de coisas lá que poderá te interessar. Eu tenho lá coisas filosóficas de psicologia, dicas de bom viver, eu tenho tudo sobre consórcio, sobre carro, sobre vendas e muita coisa também nas minhas viagens que eu faço aí pelo Brasil, pelo mundo inteiro. Recentemente eu estive em Dubai, estive no Egito, né, nos Emirados Árabes, e a cultura de lá é extraordinária, é sensacional. Fiz vários vídeos com a cultura árabe para você conhecer, caso você tenha interesse. Me segue lá, a Ilson Lino. Vamos falar de quem, Eduardo Godinho, agora? Eu vou falar com o Evaristo, campeão. Vem para cá, Evaristo, bom dia, tudo bem? Muito bem, muito bom dia novamente aqui. Passa seus dados logo para a galera te ligar. 998035454, você que está procurando comprar seu carro, com segurança, a melhor oportunidade está aqui na Grande Caoa, na Grande Castanhal, na Caoa Cherie, e aqui do lado na Grande Coreia Hyundai. Consórcio para todos os carros em grupos especiais de fábrica para cada um. O Evaristo está sempre a postos, sempre de plantão. Quando você liga, ele vai até você na hora. Se estiver muito distante, ele faz o consórcio por telefone, pelas redes sociais que já é possível. Isso já é fato, né? Evaristo, vamos falar mais sobre carros seminovos para a galera que dirige o aplicativo. Exatamente, você que é motorista de aplicativo, em vez de você ficar pagando aluguel, que não tem retorno, faça o seu consórcio. A gente tem planos exclusivos saindo com lances aí que você escolhe a partir de R$ 2.500. Isso mesmo, é isso. Nós temos clientes contemplados de Salinas, de Bragança, dessa região, que deram o lance na primeira parcela e foi contemplado e saiu com o seu carro. Então, você que é motorista de aplicativo, não tenha medo de investir. Faça o seu consórcio e pague o que é seu, aqui na Grande Castanhal. E no nosso grupo GNC, no complexo de concessionárias, a gente tem o melhor estoque de seminovo da região. Nós temos mais de 200 carros disponíveis para você que é motorista de aplicativo escolher. Por tudo isso e muito mais, você tem que tomar a iniciativa e ligar para o avarista agora e resolver o seu problema de carro. Valeu, avaristo! Boa sorte, boas vendas, meu irmão! Bom, olha só, nós temos, na verdade, 60 concessionárias espalhadas no Brasil e várias marcas a gente representa. O carro que você quer, você encontra aqui em Carros e Consórcios, todas as marcas e muita gente num só lugar. E o show de ofertas continua aqui na Grande Castanhal, na Grande Caoa Chery e na Grande Hyundai, na Grande Coreia. Tudo do grupo GNC. Estou aqui agora numa frota verdadeiramente nova de seminovos, tá? Novos seminovos, seminovos novos, todos eles com garantia total, todos eles a preço de entrada, todos eles disponíveis para você comprar através do consórcio sem juros, com parcelas que cabem do seu orçamento. Estamos de plantão com toda a equipe, apostos, esperando o seu contato, a sua ligação para fazer logo o seu consórcio. Olha que máquina extraordinária. Vou falar de um Chevrolet bonito esse carro, essa cor azul então é muito linda. Eu estou falando de um Onix, da Chevrolet popular, é o mais vendido do mercado, tá? Onix Premier, Turbo, é uma máquina extraordinária. Esse automático, ele tá, ó, quer saber o preço da parcela? Eu posso te dizer agora, ou o preço dele, você liga. Se você quiser saber o preço da parcela, a partir de R$ 850, você monta esse ônibus. Você que é motorista, é aplicativo e tá querendo um carro seminovo com garantia total? Venha pra cá, Caio Felipe. Bom dia. Você tá bem, Caio? Tudo ótimo. Manda o contato pra galera, porque hoje o seminovo tá batando a pau aqui. Ok, 987526684. Liga agora. Mais de 200 carros seminovos, de todas as marcas, num feirão extraordinário aqui pra você. Parcelos a partir de quanto, Felipe? Temos parcelos aqui a partir de 421, com condições aqui especiais para nossos clientes, que estão com dificuldade de tirar os seus veículos. Nós conseguimos aqui, pra quem tá com o score baixo, quem tem CNPJ, tirou agora o CNPJ, pode entrar em contato, produtor rural, que a gente consegue condições excelentes aqui pra você. Tudo na garantia, né, Caio? Tudo na garantia, consórcio de fábrica aqui. Você ainda concorre todo sábado a 25 mil, então aproveite essa oportunidade, pode entrar em contato comigo, ele é o WhatsApp também. Pode chamar lá, que você vai conseguir sair daqui com o seu carro novo e viver, né, ser feliz com o veículo. É verdade, inclusive estamos no plantão hoje, com vários carros seminovos, vem pra cá, traz a família, vem pra cá tomar um café com a gente, tomar uma água gelada, desfrutar aqui do nosso ambiente muito favorável, você comprar o seu carro seminovos e todas as marcas na garantia total, estamos de plantão agora. Se você não puder, liga que o Caio vai fazer a sua venda por telefone, tá bom? Valeu, Caio. Vai lá, galera, vamos ligar, estamos de plantão, esperando você. Olha a outra máquina chegou aqui, ó, verde e amarelo, ó, que carro bacana, pretinho como petróleo. É um outro ônibus premier, 780 reais mensais, é a parcela do consórcio, esse carro tá sem juros e você pode dar o seu carro mais velho, tá? De entrada ou de lance. Vem pra cá e quer saber como é que faz mais? Vem a Sandy, é Sandy que vai vir? Sandy, você tá bem, Sandy? Tô bem, tô bem, graças a Deus. Hoje é dia de plantão, hoje é sábado, movimento espetacular. Hoje é dia de vendas, né? Pois é, fala o seu contato, Sandy. Oi, meu bem, olha, eu posso estar ajudando vocês, é só entrar em contato comigo. Tanto no WhatsApp, como ligação, 81, 90, 15, 88, tá? A Sandy está de plantão, hoje, aqui, agora, com essa frota de seminovos. São mais de 200 seminovos de todas as marcas, todos eles com a garantia total e a preço de entrada. Sandy, vamos começar a fazer aqui o nosso varejo. A menor parcela, pra quem quiser fazer um consórcio, a partir de quando? 421, já consigo ajudar você. Já sai com o carro, com a garantia total. Exatamente. Quando for contemplado, é claro, né? Ótimo. Agora ele concorre o sorteio de 25 mil todo mês? Concorre, sim, com certeza. Aí, bora aproveitar também, fechar até mesmo esse ano, conseguir o seu veículo novo, até mesmo o seminovo, né? E conseguir estar viajando com a sua família no Natal, no Ano Novo, e aproveitar a praia, que é o que é bom, né? Pois é, Sandy, eu tô fazendo uma conta rapidamente aqui. Então, o cliente que comprou um carro agora de 50 mil, um seminovo, por exemplo, e ele foi contemplado no prêmio em dinheiro de 25 mil, é metade do carro dele pago. Rapaz, você já vai quitar o carro antes mesmo de pegar. Melhor que pesca um aquário, né? Não é isso? E quem não puder vir aqui no feirão, você pode ir até a casa do cliente, até o emprego do cliente, até a empresa do cliente? Com certeza. Posso ir até você, posso mesmo conversar com você por ligação, pelo WhatsApp. A gente tem um conforto que a gente pode estar entregando pra vocês que outras empresas não têm. E aqui você tem o seguinte, a diferença, o diferencial é muito grande, você faz o consórcio da fábrica e o carro tá aqui, ó, pra te entregar tá aqui, ó. A frota tá aqui, você vem comprar o carro aqui. Aqui a gente faz o seu consórcio da fábrica, aqui a gente entrega o seu carro, faz seguro, vende acessórios, em placa, é tudo aqui, né, Sandy? Exatamente, é só você vir na nossa loja ou ligar pra mim, o meu número tá aí também, vai aparecer na tela pra vocês, mande mensagem, me ligue, não perca a oportunidade, cobre o seu veículo. Sandy, o nome dela, liga pra cá. Valeu, Sandy! Boas vendas, menina! Vai atender a sua galera! E eu continuo aqui no Seminovos, da Grande Castanhal, na cidade de Castanhal, 200 carros de todas as marcas, sem juros. Vermelhinho como sangue, como pecado, é a Saveiro! Galera, essa Saveiro tá bonita, hein? Ela tem cabine estendida, tá? Cabe cinco pessoas aqui dentro, além de uma carroçaria ou carroceria, tanto faz uma ou outra, tá certo? Com um espaço extraordinário pra você carregar aí suas mercadorias, malas e o que você quiser carregar aí no espaço da carroçaria da Saveiro, sem juros. R$ 820,00 mensagem, a parcela dessa Saveiro, assente seu carro no negócio e você ainda leva a troca. Estamos no feirão espetacular e temos 50 vendedores aqui esperando você. Não é isso, Laís? Tudo bem? Tudo bom, Nilson? Hoje tá bombando, hein, Laís? Bombando! Vem, participa do nosso feirão Limpa Pátio. Você, meu amigo, o MEG, que tem CNPJ, que é essa Saveiro maravilhosa pra trabalhar, vem aqui com a gente que a gente ajuda você a parcelar essa parte de R$ 820,00 sem juros. Laís, fala pra galera o seu telefone. Galera, entre comigo no número 993428441 que eu vou ajudar você a levar essa Saveiro maravilhosa pra casa. É a festa total, as pessoas passam aqui de carro, estão nos contemplando, nos cumprimentando. A farra tá bacana, mais de 200 seminovos. Hoje, aqui sábado, o feirão tá total. Olha o esquema como é que tá aqui, olha a energia, olha o esquema aqui, o sorriso da Laís, a energia da Laís esperando você. Tá muito bom, não tá, Laís? Com certeza, os nossos clientes já estão aproveitando, não estão perdendo essa oportunidade da promoção. Então vem, realize seu sonho e leve o carro maravilhoso pra sua casa. É só ligar que ela vai até você. Valeu, Laís! Vamos lá, hein? Vamos aprontar aí no mercado, ou seja, aprontar coisas boas. Estamos no plantão, no feirão de seminovos aqui na Grande Castanhal, colado com a Grande Coreia Hyundai e também com a Kaoa Charity. Faz parte do grupo GNC, mais de 50 concessionárias espalhadas no Brasil, a galera aí falando. Vamos lá, vamos falar, branquinho, branquinho como a neve. Vamos falar, olha só que carro que tá na garantia total, é mais um Chevrolet pra você. É outro Onix Premier, 750 reais na parcela desse carro, sai com a garantia total, tá? E preço de entrada. Meu amigo Felipe, vem pra cá. Bom dia! Bom dia! Hoje o negócio aqui tá pegando fogo. Verão tá bombando, pegando fogo, vários clientes em loja, aproveitando as condições, nossas ofertas. Tamo aí! Fala aí pra galera o seu telefone, o seu contato. 919-8588-6061 é o meu contato, você pode ligar, pode mandar uma mensagem no WhatsApp que eu tô pronto aqui no plantão pra te atender. Você vê, ó, gente, é muito movimento, é muita energia, as pessoas, os carros passam aqui e buzinam e cumprimentam a gente, as pessoas já chegando, outras pessoas ligando, chamando a gente pra ir pra lá visitar vocês, tá demais! Tem todos os carros aqui, 200, semi-9 de todas as marcas, com a garantia total, passadas a partir de quanto, Felipe? Pra esse Onix aqui em específico, a parcela é de 750, mas a gente tem planos com condições com parcelas a partir de 420 reais, ou seja, com 420 reais você consegue comprar um carro. Olha só, 420 significa o quê? 15 reais por dia. Venha pra cá, traga a família, vem pra cá tomar um cafezinho quente com a gente, uma água gelada e fazer daqui com o seu consórcio pronto. E os 25 mil, concorre? Concorre a 25 mil reais a um prêmio mensal por aderir ao plano com a gente. O que chama a galera então, Felipe? Bora, vem pra cá que tá pegando fogo, vem aproveitar a condição, a oportunidade, hein? Valeu, Felipe! Boa sorte, boas vendas, estamos de plantão na Grande Castanhal, tá querendo um carro, tá querendo um saveiro pra você, uma saveiro pra você escoar as suas mercadorias, quer? Tá aqui, ó, tem uma vermelha, mostra essa vermelha que eu já falei pra você, e tem uma branca, olha, tem todas as cores, cabine estendida, cabe cinco pessoas e muita mercadoria na caçamba, tá? E esse carro tá aqui a preço de entrada e garantia total, total, estamos de feirão, tá pegando fogo, se você não puder vir aqui, chama que a gente vai, né isso, Adriele? Venha pra cá, menina, tudo bem? Tudo bom. Hoje o negócio aqui tá pegando fogo, tá servendo. Fala o seu contato, Adriele. Meu contato é 992-85-6797, entre em contato comigo e venha adquirir a sua saveiro seminova. Se você não puder vir aqui, tem problema não, a Adriele tá prontinha pra gente visitar, né isso, Adriele? Posso estar indo até a sua residência, caso você tiver com alguma dificuldade de estar vindo aqui na nossa concessionária, eu posso estar indo até você sem problema nenhum. O que você vai exigir então na hora de assinar o contrato, Adriele? Apenas as documentações, RGCPF, se caso tiver CNH, tudo bom, RGCPF, comprovante de residência e você já pode estar dando a sua primeira parcela e já pode estar adquirindo um desse futuramente. Então você não exige negócio de contra-cheque, comprovante de renda, nada disso? Não, não, nada disso. Tá vendo como é fácil você estar adquirindo um consórcio com a gente? A Adriele é o nome dela que tá pronta pra ir visitar você, ou te esperando aqui com um sorriso no semblante e muita condição pra você comprar seu carro feirão. Tá bombando hoje! Tá bombando! Vem com a gente, me chame logo aí no contato que eu vou te ajudar da melhor forma. Valeu menina! Boa sorte, boas vendas, olha o negócio aqui, tá pegando fogo, gente, tá esperando o que pra vir aqui pra ser feliz? Quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Estamos num feirão extraordinário. Olha aqui, vamos falar agora de mais uma Hyundai, ó. Semi novo, semi novo com garantia total. Eu tô falando de um novo Creta que já tá aqui, né? Na grande Coreia, Hyundai aqui, na cidade de Castanhal. R$ 1.200 a parcela desse Creta aqui, ó. Novo Creta, quer comprar? Vem pra cá, estamos de feirão, no feirão, no feirão, no feirão, no feirão. É muita gente, molde, duzentos e tantos carros aqui, de todas as marcas, modelos, todos com garantia. Ô, meu amigo, eu quero falar, tá bom falar? Ó, um Crossfox, eu gosto desse carro, hein? Crossfox, compacto para quem vê, valente para quem anda. Esse tá bonito, hein? Por dentro, então, tá perfeito esse carro. Aí, se eu fosse você, ligava agora pra comprar esse Crossfox do Consórcio Sem Juros. E eu quero falar aqui, ó, olha a equipe que tá aqui pronta, vem pra cá, ó. Jumar, vem cá, Jumar, você também é esse? É um dos nossos gestores também lá de Belém, e que tá nos visitando aqui, ó. Eu tô ladeado. Ô, meu irmão, aqui tá pegando fogo, ó. Eu tô ladeado aqui com o Jumar, que é lá de Belém, e com o Azra, que é aqui de Castanhel. Tá pegando fogo hoje aqui, né, Jumar? O que é que faz fazer o consórcio? Raíl, com certeza. Já vendemos aí mais de 20 carros, e temos muito mais ainda pra entregar. Então, corre logo, corre, vem pra cá, liga, que o consórcio vai entregar muito o carro hoje. Agora, tem que ligar, fazer o seu consórcio, pra que a gente tenha a melhor condição pra você. O feirão é só hoje, liga e vem logo. Plantão agora. Beleza, o Azra, e você que comanda essa galera daqui de Castanhel, o que é que você tem pra falar pras pessoas? Tomar a decisão e vir pra cá logo. Cliente amigo, você que ainda não possui o seu carro novo ou semi-novo, dê o pulo aqui na Grande Castanhel, estamos de plantão, com promoções, lhe esperando. Não perca essa oportunidade aí. Vamos ver de novo aqui, rever parte da nossa equipe. Ela aqui é a Adriele. Uma mensagem rápida, Adriele. Venha fazer seu consórcio comigo, sem juros e com a entrada reduzida. Você só paga a sua primeira parcela, sem entrada. Olha o telefone, Adriele. Fala aí. 992-85-6797. Olha, isso aqui é uma parte da equipe, porque a outra equipe já recebeu o telefone, mas já saiu pra visitar o cliente. Outra parte tá chegando aqui, esperando você. Se você não puder vir, chama que a gente vai. Agora vamos falar com a outra aqui, Laíse. Fala de novo o seu telefone, Laíse. Galera, meu número é 992-438-441. Vem, fala comigo que eu vou te ajudar de forma possível. Agora, Laíse, o que aqui pra fazer o consórcio você precisa de quê? Dos documentos. Somente RG, CPF, comprovante de residência e o valor da primeira parcela. Sem burocracia, a gente já consegue estar realizando o seu sonho. Então entrou no consórcio, já concorre todo sábado uma grana da premiação. Com certeza, esses 25 mil é extra. Você tá concorrendo toda semana. Já pensou aí em ganhar 25 mil e retirar o seu veículo na loja? Sorte tem quem acredita nela. Repete seu nome e chama a galera pra te chamar. Vem, meu nome é Laíse, 993-428-441. Fala comigo que eu vou ajudar você e atender da melhor forma pra você estar realizando o seu sonho. Essa menina sabe dar as coisas. Liga, procura ela. Ô, meu irmão, a galera tá aqui demais. Sandy, hoje o negócio tá pegando fogo. Fala de novo o seu contato. Olha, meu contato é 81-90-1588. Sandy, mamad, pode me chamar no WhatsApp, me ligar que eu vou atender você com o maior amor. E hoje é aqui. Fala um pouquinho dessa energia que tá aqui hoje pra galera vir pra cá. Olha, a gente tá tendo feirão aqui, taxa zero, parcelas mais acessíveis pra você, que ainda não tem um veículo, precisa trabalhar, tem uma renda extra também, a gente consegue te ajudar, tá bom? É só chegar ou mandar uma mensagem ou ligar, tá? Estamos esperando você, hein? Venha pra cá, meu amigo Felipe. Hoje tá brocando. Fala de novo o seu contato e chama a galera. Pode chamar no contato, 919-8588-661, que eu tô aqui pronto pra te atender. Beleza, Felipe! Caio, vem pra cá, meu irmão. Já atendeu muita gente hoje? Já, bastante, mas pode atender mais. Agora o seguinte, pra fazer o consórcio, todo mundo tá sabendo que consórcio é um produto que não tem juros e aqui tem um diferencial que é a entrega do carro. A gente tem um carro pra entregar. Aqui tem crédito e aqui tem carro. Sim, aqui tem muita facilidade pro nosso cliente. Assim, ele não paga juros, ele foge dos juros do banco. Ele não precisa dar um valor de entrada alta, ele não precisa dar entrada, é sem entrada. Ele consegue parcelas aqui realmente muito acessíveis. E nós estamos com um estoque aqui gigantesco de veículos novos e seminovos. Quem tem interesse em comprar um seminovo pode aproveitar, por exemplo, esse Honda City aqui. Pode ser seu, um carro excelente. Então venha aproveitar nossas ofertas aqui. Nós estamos com um feirão de limpo estoque do final do ano, com condições aqui especiais, com veículos com baixo KM. Tem veículo aqui com 3 km rodados, com 7 km rodados, com condições... São veículos seminovos, mas que estão novinho. Isso é só uma palinha que o Felipe tá falando aqui, tá? O Caio, Caio e o Felipe. É só uma palinha. Imagina o que ele tem pra te oferecer se você vier aqui ou chamar ele pra de lá. Quando ele estiver na sua casa, pede uma chamada de vídeo pra aqui pra mostrar os carros e você, com certeza, vai sair feliz com o seu consórcio. Caio e o Felipe, valeu, meu irmão. Boa sorte, boas vendas. Galera, estamos no feirão aqui espetacular, na Grande Castanhal. E você também pode comprar o seu carro de qualquer marca, de qualquer modelo. A partir do consórcio, toma iniciativa. Quem chega na frente, bebe água limpa. Eu sou a Ilson Lino. Esse também é o meu Instagram, tá? Você pode me seguir, ser meu amigo, que eu vou te seguir de volta, ser também seu amigo. Muito obrigado a você, que nos acompanhou nesse programa de hoje. Vou chegando ao final, vou sair da telinha. Mas eu vou estar lá no... Nas três concessionárias. Eu vou estar lá nos telefones, né? Atendendo vocês, gente. Me fugiu aqui, né? Eu vou estar nos bastidores. É isso aí. Essa palavra que eu não estava encontrando, mas ficou legal. E eu vou para outras concessionárias. Em Belém, nós temos Volkswagen, Grande Belém, no Mudurucu. E nós temos Grande Coreia, Hyundai, na Augusto Montenegro. Temos Audi. Temos aqui em Castanhal, três marcas, que é a Cherry, que é a HB20, a Volkswagen. Temos mais 50 concessionárias espalhadas nesse Brasil. Grupo GNC, especialmente para você, ó. Então, amigo, estamos de plantão agora. Eu vou sair da telinha e vou esperar a sua ligação. Muito obrigado, Castanhal. Obrigado, Pará. Obrigado, Brasil. Liga para cá, estou te esperando. Tchau! Tchau!